Quero aprender como ganhar mais de 10 itens grátis aqui no Roblox, então assiste o vídeo até o final que eu vou estar te ensinando. Mas antes do vídeo começar, eu te desafio a comentar a palavra chiclete de olhos fechados. Será que você vai conseguir? E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só comentar a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E rumo aos 50 mil inscritos. O primeiro jogo se chama Lazar Larson, é esse daqui, criado pelo Sonic Music. Bom pessoal, primeiramente pra pegar o primeiro item grátis, você precisa só vir aqui me seguir, porque a gente precisa estar entrando dentro do quarto. É simplesmente isso. Mas pra gente poder estar entrando dentro do quarto, a gente precisa estar pegando uma chave, que ela vai estar escondida atrás do castelo. É só isso mesmo. Então é só você vir aqui seguindo aonde eu tô indo, é bem pertinho. Você vai passar por esse mini labirintinho aqui, é bem fácil. E ali já vai estar a nossa chave, tá? Tá vendo? Você só precisa clicar em E e colocar em Take Me There. Ou seja, ele já vai te teletransportar lá pra área onde fica o quarto. Aqui, olha, tá escrito quarto em inglês, tá? E agora o que você precisa fazer é só entrar dentro dele, que você já consegue ganhar o seu bandage. E você ganhou o primeiro item grátis. Pra estar pegando agora o segundo item grátis, é só você seguir aqui pro outro lado, tá? Onde tem essa parte do closet. E aqui dentro, pessoal, olha, aqui essa parte dentro do closet, você vai entrar e clicar aqui nessa parte de dress up. E bom, pessoal, esse jogo, ele consiste, tá? É tipo um minigamezinho, que você precisa ficar acertando aqui as roupinhas e os looks delas. Só que se você erra, você acaba perdendo coraçõezinhos. E não tem problema, você pode errar de propósito mesmo, porque você precisa acabar logo com os coraçõezinhos. E assim que você terminar aqui com os coraçõezinhos, zerar eles todos, você já vai tá ganhando o bandage do outro item grátis. Então, pessoal, aqui mesmo nesse jogo a gente vai tá desbloqueando o terceiro item grátis. Então, você vai resetar primeiramente o seu bonequinho aqui, o seu avatar. E assim que você voltar lá no início, você vai precisar procurar a placa que tá escrito Lake, que é lago em inglês, né? Não sei se vai tá em português, eu acho que não. Porque, pessoal, a gente vai tá realizando a missão de conseguir ir lá na área da praia. E lá nessa área de praia, a gente vai tá fazendo um minigame de andar, tipo, num jet ski. Mas eu vou mostrar pra vocês, olha, a praia já é aqui, é bem do ladinho. E você só precisa seguir reto, onde tem essa placa bem grandona mesmo, acho que não tem nem como errar. E ali já vai tá o nosso desafio. Bom, pessoal, quando você chegar aqui, ele vai começar esse desafiozinho, obviamente que eu vou acelerar, porque ele demora um tempinho. E você só precisa ficar passando nesses anéis. Como vocês perceberam, conforme eu vou passando nesses anéis, ele vai mudando a cor dele. E é só isso, você vai completar todo esse percurso do jeito que eu tô fazendo aqui. Aí você vai andando até conseguir chegar no final. E aí, quando você chegar no final, ele já vai tá falando que você conseguiu o último item grátis. Então, bora lá conferir como ficaram esses itens. Então, pessoal, ficou assim os itens grátis. Olha que gracinha, eu gostei bastante. O próximo jogo se chama Tommy Play, pessoal. Esse primeiro aqui, vamos entrar. E é só você tá logando nesse jogo que você já vai tá ganhando o item grátis. Você vai esperar carregar aqui e você já ganha. Bom, pessoal, como eu já peguei esses dois itens, você vai tá ganhando dois. Pra mim, não vai tá mostrando. Mas você vai tá ganhando esses dois itens grátis, tá bom? É só você entrar que vai aparecer o bandage com eles, ok? O próximo jogo, pessoal, chama Metaverse Champions Hub, pessoal. É esse primeiro aqui, tá? E esse também é igualzinho o outro. É só você tá entrando que você ganha já os itens grátis, tá? Você precisa realmente esperar carregar toda essa cut skin. Mas é bem rapidinho e pra mim, obviamente, não vai aparecer porque eu já consegui pegar, tá? Nesse jogo, pessoal, você só de entrar já vai tá ganhando um lindo conjuntinho cor-de-rosa. Super fofo. Mas você ainda consegue tá coletando mais três roupas além dessa, tá bom? Então bora lá conferir como elas ficaram. A primeira, pessoal, é essa daqui que foi assim que você entra, você já ganha aqui essa rosa. Mas também você consegue tá pegando essas outras três, que é essa daqui, toda colorida. Temos a versão também verde e azul. Vamos então agora para o próximo jogo. O próximo a gente chama Singapuri Wonderland, tá bom? É esse daqui. E aqui, pessoal, eu já fiz vários vídeos mostrando pra vocês outros itens grátis. Mas hoje eu vou tá mostrando dois itens que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Então, pessoal, o item que eu vou tá mostrando aqui pra vocês, você precisa tá vindo aqui na Jungle Diffes, essa parte aqui. E assim que você entrar, você vai carregar, tipo, num lobby. E ali você vai ter que fazer uma race, uma corrida, gente, de carros. Sim, é exatamente isso, uma corrida. Então você precisa vir aqui e ficar esperando pelos outros participantes. E basicamente você precisa ganhar essa corrida em primeiro lugar cinco vezes. Sim, pessoal, é um pouquinho difícil. Às vezes sim, às vezes não. Mas demora um tempinho. Mas eu vou falar pra vocês que o joguinho é bem legal e eu fiquei bastante tempo jogando, tá, pessoal? Então é basicamente uma corrida normal, que nem outro jogo de corridinha. E eu acho ele bem divertido. Você pode jogar até com seus amigos se você quiser. Eu acho que fica até mais divertido. E você precisa ganhar cinco vezes em primeiro lugar. Não é só jogar cinco vezes, hein, pessoal? Cuidado pra não se confundir. Enquanto eu tô aqui jogando, pessoal, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Estamos muito perto de 50 mil inscritos. E eu prometo que vai ter live pra vocês, ok? Então, depois, gente, eu esqueci de gravar, mas eu peguei o bandage, pessoal. Mas eu vou estar mostrando agora o item grátis que eu peguei. É esse item super lindo de carrinho, que foi um dos meus favoritos. Eu achei ele extremamente fofo, pessoal. Último item, a gente vai estar entrando aqui, ó, nessa parte do portal. E indo aqui no Garden Galaxy, pessoal. Nesse daqui da cidade, onde a gente já pegou antes um item grátis. Se você não assistiu o vídeo, assista que eu vou estar deixando aí no cardzinho pra vocês. Bom, pessoal, assim que você entrar, você vai clicar aqui, ó, nessa terceira bolinha. E vai colocar que você precisa estar encontrando a flor, tá? Essa lotus, tá? E pra você estar encontrando ela, você só precisa ficar prestando atenção nos pis que tem aí no mapa. Como vocês podem perceber, vai apitando, tal, conforme você vai andando. E eu, obviamente, recomendo que você coloque o carrinho pra ficar mais rápido, tá bom? E aí você vai escutando o barulhinho do pi, 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 até ver a hora que ele aumenta. E, óbvio, quanto mais perto você vai chegando, mais rápido você encontra, tá bom? Então, assim, você precisa, tipo, realmente sair andando pelo mapa que uma hora você vai encontrar ele. E aí foi essa hora que eu encontrei a flor. E aí é só você chegar perto dela. Ela é bem dificinho de ver porque ela não brilha nem nada. Mas aí você fechar perto dela e já vai estar aparecendo o bandage pra você, pessoal. E é assim que fica essa flor. E aí, então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau!